Bom dia, meninas e meninos. Estou sumida, mas estou por aqui. Vamos dar uma olhadinha nas meninas. Olha como está essa. Isso aqui é um índigo greyser. Olha. Bem bonita a cor, viu? Depois que colocou aqui o sombrite, eu pensei que as plantas não iam assim, porque já está acostumada com bastante sol, né? Não ia nem florir, mas olha. Estão bem floridas, hein? E fora os que já caiu, que já murchou, né? Olha aqui. Essa daqui está carregadinha. Eu sempre estou fazendo limpeza aqui para tirar. Olha. Está vendo? Olha. Essa grape belt já floriu tanto e está continuando florindo. Olha, cheio de botões e olha. Olha aqui. Olha aqui. Aqui ela já está com bastante flores também. Essa daqui eu tinha feito uma podazinha nela ali, ponteiro. Essa daqui já está cheio de botões. Olha. Essa daqui é botãozinho já velho. Olha. Aqui, olha. Quando está assim, a gente já retira fora. Já não vai cuidar mais. Já é velho. Ele esmela, né? Quando vai ficando velhinho. A Meixiang também abrindo. Olha ali como está. Ali tem Yujião e tem... Patuma. Virgela. E assim vai. Eu acho que elas gostaram. Ferrari. Elas estão com as folhinhas bem verdes. Deixaram de estar queimando. Viu? Olha. Acabam de ligar a bomba ali. Esses dias a gente tem que dar uma chuvadinha para alugar aquela... Algumas que precisa. Tem umas que nem precisa. Olha. Essa aqui chama de... O pessoal chama de... Não me lembro. Mas não esqueci lá. Que ela mudou assim a tonalidade. Que não é a que eu conheço. Olha aqui. Que linda. Essa prontinha bem. Olha a minha moça aqui como está. Ai. É só uma lença anaconda. Deu uma polinizada aqui nessa flor. Não sei nem se vai segurar, né? Tem que terrenhar por aqui. Olha. Vamos ver. Tem tempo que está calor e de repente vem chuva. Aí os botão... Coisa tudinho. Ixi. Tem que estar retirando. Aqui é a pérola negra abrindo. Olha. Olha que linda. Gente. Olha que maravilhosa aberta. Já tem uns dias que essa flor abriu. Essa é a vulcão. Olha que linda. Eu deixo uma amiga postou aí uma vulcão. Eu digo. Ah. Essa não é vulcão não. Se alguém quiser te vender como vulcão. Está mentindo. Uma afro simples. Quase. É tempo que nem a vulva negra. Que não era a vulva negra. E a pessoa queria dar a ela como vulcano. Vendei. Essa aqui já tem dias que está aberto. Mesmo assim. A tonalidade dela é a mesma. Não muda muito. A gente vai dando uma voltinha assim. Que é para ver como é que está. A minha rainha estava queimando aí. E agora já está cicatrizado tudo. Enxutinho. Seco já. Porque o sol está demais. Me botou num papelzinho quando vi a ventania. Descobri um pouquinho. Olha como está. Olha que paisagem. E eu não correria sem o tempo. Para organizar. Já desacupei ali. Uma parte. Para colocar a suculenta. Aí qualquer coisa. Eu vou pegar um pedaço daqui. Para colar. Porque eu estou sem tempo. Para ajeitar. E alentar aqui. A parte que está suculenta. Ó. Isso aqui foi logo no sol que fez. Que queimou. Já sabe né. Só as folhas novas. Que está saindo. Que vai sair limpa. Porque não tem como. Mas. Elas ficarem com as folhas limpas né. Já que queimou do sol. Ó. Aí daqui para de tarde. Eu vou chamar o meu menino. Para tirar essa suculenta daqui. Esse dia teve medo. Teve consulta. Teve uma coisa. Teve outra. E eu não tive tempo de jeito nenhum. De estar tirando essas plantas aí. Ó o sol hein. O sol de ontem. Isso aqui é. Ó. Cozinhou a planta aí. Já tinha queimado ela né. Ela já estava praticamente cozinhada. Eu tenho que tirar daqui é. Aí. Que nem eu digo. Quando o sol queima. Não tem jeito. Né. Tem que esperar a planta se recuperar. Então eu estou esperando ela se recuperar. Que eu estava só esperando aquela folhinha. Dar mais uma coisadinha. Para poder tirar. Tá vendo. Que é que eu vou aproveitar daqui. Só o bebê. E os brotos que saem. Bom. É só isso. E até a próxima gente. Olha. Ela está verdinha.